Salve galera do ViniBug Games, tô aqui com o Coringa E aí pessoal, é isso aí galera, e quem tá também aqui pra jogar com a gente é o Azubabão Olha ele aqui, nossa vai ser bem sininho jogar com o Azubabão, hein É, eu não sei se isso vai dar certo não E o jogo hoje vai ser o Chão é Lava do Roblox, galera Então já vai comentando aí quem você acha que vai sobreviver a mais mapas Mas, é, Chão é Lava do Roblox Primeiro mapa aqui ó, é do gelo, e aí? Coloca a hashtag Coringa, se você acha que é o Coringa Hashtag ViniBug, ou hashtag Azubabão Pra ver quem vai conseguir sobreviver mais, tá certo? Eu quero ver minha doce daí galera, vamos lá Eu quero ver a minha Primeiro mapa é o do gelo, e eu acho que o lugar mais alto é esse aqui Porque, lembrando né galera, pra gente sobreviver no chão é larva Larva, esse larva, lava é aquelas bichinhas, né? Sim O chão é lava, tem que tá no lugar mais alto do mapa, né? É, o chão é lava, né? É lava Eu pensava que era lava também Ah não Coringa, lava é aquela minhoquinha, né? É, lava, larva de mosca É, lava, que é fogo, é do vulcão O que? Lava É, que nojo Coringa É, mas ele não tava com nojo não, ele falou que gostava É, coisas do It, né Coringa? Eu acho que você vai acabar morrendo aí embaixo Claro que não O que tá com você, tá já morrendo? Só se você subir Eu tô gritando Consegui E o Coringa tá aqui Coringa, sai daqui Não, você me empurrou Sai, Coringa É, quem mandou me empurrar Ah, o Coringa me empurrou Acabei batendo nele Acabou caindo nós dois Tá vendo, Coringa? Deu tudo errado Poupa a sua Você não devia ter vindo pro meu lugar, né Coringa? É, mas é pequeno O azul babão também não sobreviveu Então acabou que nesse primeiro mapa Ninguém sobreviveu, né galera? De errado pra todo mundo Tá, esse segundo mapa aqui Tá parecendo um curral Um... Como é o nome disso aqui? É verdade, parece Um curral não É um celeiro Que curral Curral é de porco, galera Hoje eu tô meio azurradinho Curral é de boi, não Tá, então aqui ó É chiqueiro que é de porco É, isso mesmo, Coringa Coringa é estudão É, Coringa Valeu Ele é... Sabe, né gente? Estamos aqui no celeiro E vamos lá, galera A gente tem que sobreviver Onde o Coringa tá? Ele tá ali na parte de cima Do celeiro, ó dentro É que eu tô procurando Um lugar mais alto Galera, eu tenho... Olha a estratégia que eu vou usar E me comentem Se eu vou ser inteligente, tá certo? Quando a lava chegar perto de mim Eu vou dar dois pulinhos na lava Que eu consigo sobreviver A dois pulinhos E vou subir no lugar mais alto Do celeiro, quer ver? Tá chegando, tá chegando aqui, ó Um, dois, opa Cheguei Ih, vai, calma, calma Esse é o lugar mais alto Não, Vinny, boa Será que dá pra subir mais? Opa, mas sobrevivi Ah, a Coringa também É claro, né? Eu já estava no meu lugar Que faz tempo É, a Coringa tava bem alto, né? É... Agora, vamos lá Esse mapa eu não sei nem o que é Mas eu sei que tem que subir Até lá em cima Porque... São várias escadinhas Se ficar embaixo já era, né? Quer dizer, são vários degraus Eu acho que é tipo um parkour, Coringa Vamos lá É tipo uma obiezinha, né, galera? Tem que fazer essa ob... Oxi, já tinha um lá na frente Ih, será que eu... Nossa Coringa, vai ter que voar Vai ser muito rápido Quase que ele caiu Olha, Coringa, quase caiu Babão azul também Azul babão Chegou Mas eu já tô subindo, eu tô subindo Coringa Ai, não Galera, eles foram pular pra chegar lá em cima E acabaram caindo Só sobreviveu o Vinny Bug De graça Ah, eu vou ficar aqui na estrela Parece estrela Que isso? O que tá acontecendo comigo? Eu tô girando Nadando E você também não sobreviveu Galera, eu tava lá em cima Do nada o meu boneco começou a girar E caiu O que foi isso? Eu não entendi nada Eu também não Alguém fez alguma coisa comigo Eu vou ter que descobrir Quem foi que fez isso comigo É, comentem se vocês viram Tá, estamos no labirinto agora E parece que tá indo todo mundo pro mesmo lado Se der ruim vai dar pra todos, hein Olha só Vamos acompanhar o bonde É, eu também tô junto Se der ruim dá pra todos aqui, hein É, pelo menos vai dar tudo Já chegou Já chegou a lava E... É, é, é Mais um pulinho Eu acho que eu vou morrer Menina, fica pulando só Mais um pouquinho Será que eu acho alguma escada Alguma coisa? Ah, não, galera Eu acho que eu vou morrer Não rir Não rir Não cheguei a tampa É, não deu pra ninguém, né Tá todo mundo... Sobreviveram dois Olha, Coringa Olha, era ali a escada Ó, vou mostrar pra vocês aqui, pessoal Tem uma escadinha ali, ó Era só subir nela E ir lá pra cima do labirinto Ficava vivo, ó Teve dois sobreviveram Você viu? E um parecia com a roupa do noob E o outro tinha uma arminha na mão Uma arma Já entendi tudo Pessoal, ele tinha uma arminha na mão E alguém me derrubou naquela hora Lembra, Coringa? É, será que ele atirou em você? Tenho certeza, tá? Vamos lá Estamos numa cidade E tem que ficar em cima da casa E eu vou encontrar de novo Quem foi esse que atirou em mim, hein? O laço vai botar aqui do meu lado Cadê o Coringão? Eu tô indo Cadê você, Coringa? Você morreu já? Ó, Coringa Travou, né, Coringa? Poxa, olha, tá travado Ah, tá, tá certo, claro Galera, tô aqui com o azul babão O Coringa morreu E eu acho que eu vi quem atirou em mim, hein? Olha, Coringa, lá naquela casa Olha, ele tem um negócio na mão assim, ó Que atira Atira nele, então Eu não tenho nenhuma arminha pra atirar nele Eu vou ter que comprar, hein? Ah, Vini, você nem pra ter isso também, né? Galera, depois eu vou procurar Pra comprar também essa arminha, hein? Ó, ele atirando Vocês viram? Olha ele lá na frente Então ele tá atirando na gente, galera Então é isso, gente Eu acho que ele atirou em mim também Não foi o meu celular que lavou Sei, Coringa Sei, você morreu no começo Tá, vamos Porque ele atirou em mim logo no começo, esse espetão Olha, pelas minhas contas Você já sobreviveu a uns quatro E você só a um, viu, Coringa? Não, eu sobrevivei a três, não Sei não Vou esperar pra ver os comentários aí dos inscritos, hein? Galera, comenta aí quantos eu tô sobrevendo E quantos o Coringa sobreviveu, hein? E o azul babão O azul babão ainda tá melhor que você, eu acho, viu? Claro que não, o azul babão É porque o azul babão tá hackeando tudo Ah, verdade Tá meio estranho esse azul babão, hein, galera Quem será que tá jogando com esse azul babão, será? Olha ele aqui Olha ele aqui O azul babão tá atacando ele O azul babão tá atacando Olha, vai, Coringa, vai O Coringa também tá atacando ele, ó Galera, o que tem a arminha Tá todo mundo atingindo Vamos atacar ele também Vem cá, vem cá Você gosta de atacar? Olha ele aqui, ó Esse que tem tipo um dedinho assim, ó, vermelho Uma mãozinha assim, vermelho Quando ele começou a me atacar, minha lanterna acendeu Ó, Taquiluf Taquiluf o nome dele É ele, pessoal, que tá atirando na gente, hein Olha aí, corre a arma Pegou a arma Pegou a arma, Coringa Corre Corre Nossa, mas eu acho que aqui A lava não vai chegar aqui, né Caramba, galera Será que isso é hacker? Ou se dá pra comprar essa arminha, Coringa? Ah, pula, pula, Coringa Você vai morrer Já era Cadê? Não, você viveu Você viveu O azul babão foi tentar passar nada Não morreu Foi por pouco, hein Eu pensei que ia morrer agora também Coringa, quando vier Ó, uma dica aí, galera Quando vier a lava, você pula E abre o paraquedas Que dura mais tempo Agora a gente tá no castelinho de areia Que legal No mar Na praia Gostei, gostei Castelinho de areia na praia E eu acho que aqui é o lugar mais alto Em uma dessas pontas Nas pontas das torres Aqui, ó Eu acho que ainda bem É por isso que eu já tô chegando Vou pegar essa moedinha aqui Lógico, né Opa Olha, Coringa Ele tem uma bomba também na mão Olha, galera Ele tem várias coisas Olha ali, ele tem uma bomba Ah, não dá pra jogar com esse cara aqui Se ele jogar a bomba na gente A gente vai acabar caindo lá na lava Eu tenho uma teoria Ai, qual é a tua teoria? Eu acho Olha ele com a arma agora O que? Ele tá com a arma Então, eu acho que ele Tá unido com o azul babão Pra poder tirar todo mundo do jogo E o azul babão ganhar Por isso que ele tá tirando só a mim e você, Coringa É Caramba, galera Deve ser isso mesmo, hein Ele não tá atirando no babão azul Será que é isso? É, ele deve tá Ele não atirou no azul babão mesmo Eles estão Jogando Olha aqui, ó Eu vou ficar atrás dessa menina aqui Você atirar pega a menina Opa Sobrevivei a mais um, Coringa também Dessa vez todo mundo Sobrevivei os quatro Ah, então pelo jeito A gente não tem só um inimigo nesse mapa agora, hein Temos dois Olha só eles dois aqui, ó Eles devem estar conversando aqui Ué, você tem que atirar nele Tá vindo Vou pular nele Você devia atirar nele Você não atirou O azul babão tá reclamando ele Tá, vamos agora, galera É o laboratório Essa é uma aba que eu acho bem fácil Sobrevivei vocês vão ver Deixa eu pegar uma moeda É, eu também acho bem fácil Essas moedinhas dá pra gente comprar coisa, hein Diamante também vai dar Deixa pra mim as moedas também Você tem que pegar, né, Coringa? Ali, ó, tem uma ali Cadê você? Eu acho que dá tempo você pegar Ó, se você for na frente, você pega Vai, 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 vai Pegou Coringa, pegou O azul babão tá lá atrás Será que vai dar tempo de ele chegar? Coringa, pra você subir aqui É só pular no vermelho E depois pula Vermelho, vai Vermelho Pula 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 Ai, ai O azul babão chegou e subiu em cima do Coringa Eu tô tentando pular Sai O azul babão chegou uma hora depois Mas eu cheguei, ó, e tô em cima E consigo subir É, olha, aqui eu tenho certeza que a gente vai sobreviver, tá certo? Porque a lava não vai chegar nem perto Esse lugar é bem alto E olha ele atirando ali na gente, ó Ele tá ali no meio atirando, ó Você viu, Coringa? Eu tô vendo Nossa, ele é muito chato, hein Olha ali no meio, ó Ele vai atirar na gente, cuidado É melhor você ficar na ponta, Vini Ah, é? De escudo Não, não quero subir de escudo, não, Coringa Vamos ver qual vai ser o próximo mapa Ganhamos mais um A minha missão agora é ganhar desse carinha com a arma, hein Cidade, estamos na cidade Eu já vi o lugar mais alto Já vi o lugar mais alto Eu já tô correndo aqui, ó, pra o lugar mais alto Acho que não, Coringa Sério? Sério Eu vou no que eu confio Tá bom Eu vi logo no começo o lugar mais alto E eu tenho certeza que é aqui Olha só Esse lugar é mais alto do que os prédios, galera Olha aqui, ó, a diferença, ó Então eu Tenho certeza que esse é o mais alto Se a lava chegar até o final Eu vou ser o único que vou sobreviver Até aquele lá com a arma que tá do lado Coringa, você vai morrer, não? Nossa, Coringa, eu não consigo subir Era pra ter vindo pra cá, Coringa Tem que me seguir mais, hein Tem que me seguir mais Na hora que eu tava indo, o celular parou Foi na hora Ó, o menino vai morrer Ele também, eu acho que já era pra ele Só vai me sobreviver Ele caiu Nossa Ele pulou? Olha o pulo que ele dá Ele é hacker Olha, ele vai atirar no menino Atirou Ele atirou em mim Olha o que tá acontecendo comigo Quem viu o tiro que ele deu em mim? Você vai acabar caindo desse jeito Quase que eu caí Ele vai morrer, ele vai morrer Ele morreu Ele tava no lugar mais baixo Tá bom Eu vou pular Sobreviver só eu e a Vicky Que me seguiu Que veio pra onde a gente tava Tá vendo, Coringa? Que era lá mais alto Galera, vocês viram Que ele me deu o tiro Eu fiquei girando e caí Só que a sorte é que eu tava no lugar Que dava pra ficar em pé ainda, hein Olha o labirinto de novo Nossa, agora eu vou usar outra estratégia Vou tentar achar aquela escada E eu vou também Esse Azubabão tá me seguindo Tenho certeza Você que tá seguindo ele agora Olha Não, eu vou passar aqui direto Não vou seguir ele Ah, ele que veio Aqui, ó Nossa, ele subiu na mesborinha Isso Vem, Coringa, aqui Cadê você, Coringa? Ai, calma Ah, não, Coringa Sem graça, cara Foi por pouco, hein Só conseguiu subir Eu, Biel Cadê o azul? Babo azul caiu O azul babo caiu Bem feito Será que dá pra atravessar Pra outro lado Do labirinto ali? Tenta, Vini Tenta Vou tentar Eu acho que com o paraquedas, galera Eu acho que eu consigo Se for pular normal, não Porque o pulo vai ficar pequeno Você vai acabar caindo Coringa Pensamento positivo Vou pegar essa moeda Olha aqui, opa Teve nem graça Aqui, ó O paraquedas ajuda muito Será que aqui é mais longe? Eu acho que dá, não Vai, tenta Ah, quando você quer que eu morra, né? Claro que não Olha aqui Vou pegar mais uma moedinha Será que dá tempo? Dá tempo Peguei Nossa, peguei três moedas nesse, hein? É, foi bem na hora, né? Isso aí Então, cadê vocês, Coringa? Vamos outro, vamos outro Eu não ganhei esse Ah, é verdade Você tá lá em cima, mortinho Tá aí, que tal? A gente tem só mais um E a gente finaliza por aqui E vamos fazer o seguinte Nesse último Quem sobreviver Esse último É o grande campeão Tá certo, Coringa? Vamos lá Do Halloween, galera O Halloween é esse mês O mapa do Halloween já tá ativo Olha só Várias abóbras, tá certo? Vamos tentar passar Eu acho que tem que chegar Na abóbora maior Na gigante lá em cima Eu tô indo Será que dá pra pular nessa? Olha, tem um mocego Atrás de você, é? Sei lá, Coringa Eu sei que eu caí E a lava vai subir agora Não, você pode Tá, calma Coringa caiu Ih, Coringa caiu Ah, não Ah, não Isso aqui Não Esse mapa aqui Esse mapa aqui Tá com defeito Tá com problema Só pode Isso que eu tô vivo Porque Não Porque Não sei Gaguejou, perdeu Gaguejou, perdeu Você tá me envolvendo Você deve ter comprado vidas Que vidas, Coringa? Só, ó, ó Quando for alto assim, Coringa Você faz assim Você pula e usa o paraquedas Ó O outro Usou, caiu, porra Tá vendo? E você lembra o que eu falei No começo desse, né? Quem ganhasse esse Seria o grande campeão, hein? Foi Ah, eu não lembro disso, não Ó, e você Azubabão tá ali Eu não lembro disso Botinho da Silva E é isso aí, galera Se inscreve no canal Tá na descrição pra vocês jogarem Eu acho que eu ganhei Porque eu ganhei mais do que você Eu acho que eu ganhei Porque os mapas que eu ganhei Eram os mapas mais difíceis Ah, eu vou deixar pros inscritos Comentarem aqui O que é que eles acham E o que é que eles acham Se aquele era o amigo do Azubabão Que tava tirando a gente Então, valeu galera Joga aí também Se inscreve no canal Pra ajudar a gente A chegar a 100 mil inscritos E é isso aí Deixa o like Amo vocês, valeu Tchau Tchau